Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha onde eu tô pessoal, bairro do Bessa, a partir de 311 mil esses apartamentos aqui de dois quartos, dois quartos com 54 a 57 metros, esse é o residencial Manhattan, lembram do colégio exato? Coloca no Google, colégio exato Bessa, é lá de Holanda o corretor que não esconde localizações, olha como ele vai ficar bonito, a partir de 311 mil, entrega aqui deve estar prevista para final do ano que vem, mais ou menos, qualquer coisa vocês me pedem a tabela dele, certo? Edifício Manhattan, a partir de 311 mil, metragem boa e a localização dele também é boa, lembram do prédio que o meu pai construiu, o Real Bessa e do Palazzo? Eu vou filmar o Palazzo logo depois, vai ao ar na semana que vem, fica bem pertinho deles, fica na rua deles na verdade. Vamos adentrar ao local, o pessoal tá lá esperando a gente com o elevador, deixa eu fechar aqui né, para não prejudicar a obra aqui do rapaz. O rapaz disse que o elevador vai descer ali, para a gente olhar, eles são um apartamento de dois quartos, se o elevador estiver funcionando, a gente vai para o oitavo andar, se não estiver funcionando, a gente vai de escada mesmo. A proximidade com a praia dá mais ou menos uns 800 metros para a praia né, tá vindo? Olha aí, chegou, quem sabe faz ao vivo. Chegou quem vai nos levar lá para o alto. Vamos lá. Então pessoal, aqui é a parte de 311, a gente não vai demorar porque o pessoal tá trabalhando, então a gente vai subir só até oitavo, boa tarde. Boa tarde, é só até oitavo ali para a gente ver, mais rápido viu? A gente vai subir só até oitavo, aí vamos ver como tá, e aí a gente volta e termina a gravação, para não atrapalhar, porque assim, o pessoal tá trabalhando e aí, de certa forma, não é bom tá parando a obra para poder, a gente tá todo tempo mostrando né, mas o rapaz aproveitou que ele tava descendo aqui com o material e aí a gente tá mostrando para vocês. Então pessoal, vai ser um prédio completo né, elevador, piscina, área de lazer, vocês me pedem o book que eu mando, residencial Manhattan né. E aí você sabe né, o corretor tem que passar por essa situação e quer subir nesse elevador gaiola aqui ó, que não é todo mundo que tem coragem não viu. Ali pessoal, é o os ônibus né, do Bessa, o Valparaíso, Bessa, eles param ali, não é o terminal de integração, muita gente confunde, o terminal de integração do Bessa é lá no final do Bessa, mas eles param aqui para almoçar, porque justamente tem esses prédios aqui, o Valparaíso, você vê, eu entreguei panfleto desse prédio, em 1993 né, tinha 10 anos, 9 anos eu entreguei panfleto desse prédio, na época o meu pai tinha vendas exclusivas, na época era comum o negócio de exclusividade, hoje não tem mais isso não, é mais difícil. E foi um sucesso de vendas na época esse prédio aqui, tipo era chamar a atenção do Bessa, Bessa, porque tinha poucas obras aqui né, então a gente vai ver aqui, a localização, vocês sabem eu moro perto né, eu moro na rua do supermercado do dia, então a localização dele é pertinho, você dá para você ir andando para o supermercado do dia, quem tem filho tem o colégio exato, e chegamos, chegamos, como eu não sei botar esses efeitos de YouTube, então vamos fazer os efeitos com a boca aqui, chegamos, 311 mil, tá barato viu, para morar com elevador, se você analisar que tem prédio aí de escada por esse valor, ele tá barato, vamos rapidinho aqui, só para não atrapalhar o rapaz, vamos adentrar aqui ao apartamento, aqui a gente tá mostrando um tipo de planta, certo, vamos situar aqui, pronto, pronto, esse aqui é virado para o norte, esse aqui já baixa para a gente ter uma noção, reparem que ali estão construindo o Parque Paraíba, o 4, deixa eu aproximar, tá vendo, vai ser o Parque Paraíba 4 ali, então essa área aqui vai ser bem legal, porque você vai ter acesso a todo o parque né, caminhando, olha eu digo que o futuro do Bessa vai estar aqui nessa região viu, olha o tanto de terreno que tem ainda para fazer, então aqui a gente tem a varanda dele, certo, a sala, é porque tá toda improvisada, porque o pessoal tá botando elevador, aqui a cozinha, certo, aqui o banheiro social e aqui um dos quartos, o outro quarto vai ser aqui, tá vendo, é porque tá o elevador social e aqui a suíte, vamos ver um outro modelo, só para a gente ver se a gente tem um mais bem dividido né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver esse aqui, esse aqui é a posição sua, a sala dele é bem ampla, cozinha, certo, a área de serviço ó, e aqui a gente tem os quartos, primeiro quarto ó, não é um quarto pequeno, se em construção já tá esse espaço todo, repare que tem material ainda ficou amplo, aqui o banheiro da suíte e aqui o outro quarto, detalhe com a frente sul né, dependendo do andar aqui ali você vê até um pedacinho do mar ó, lá na minha casa eu gosto de migabar que eu vejo uma pontinha do mar, é uma pontinha bem pequenininha, mas é uma pontinha ó, tem um campinho aqui ó, o colegio exato ó, olha o prédio que o meu pai fez, o Real Bessa tá vendo ó, e ali o prêmio esses dois torres, essa região é bem legal né, então dois quartos e esse é o segundo modelo, deixa eu ver se tem algum modelo mais aqui, se tiver esse aqui pronto, esse de frente, tá cheio de material aqui, mas pelo menos a vista, a vista aqui de frente já é mais limpo ó, dá para a gente ver até o Palazzo ó, vou filmar depois o Palazzo também para vocês verem, então é isso pessoal, o prédio ele é bem completinho, tá com preço bom, e realmente é uma oportunidade, acredito aqui que eu não tô lembrado na tabela a entrega dele, mas daqui para o final do ano, ou no máximo em 2024, tá entregando né, oportunidade boa para quem quer apartamento de dois quartos com área de lazer e elevador. pessoal, feliz ano novo, feliz Natal, e espero que todos vocês estejam bem aí, agradeço a todos pelo carinho, 2023 de muita harmonia, muita prosperidade, né, muita, muito dinheiro no bolso, saúde em primeiro lugar, porque sem saúde ninguém é repacante nenhum né, e Deus no coração né, a gente esquecer, vamos, não esquecer né, que temos que amar uns aos outros né, e as pessoas estão esquecendo muito disso hoje em dia, valeu, grande abraço aí, espero que tenham gostado, qualquer coisa 839-9603-3182, agora eu vou criar coragem para entrar no elevador gaiola, vixi maria!